Ministro, o senhor participou aqui do WCIT discutindo tecnologia da informação. Qual é a impressão que o senhor tem da evolução no Brasil, do plano de tornar o país 100% digital? Olha, eu acho que esse evento é um passo importante porque consegue trazer ao Brasil, não só especialistas nessa área, mas acima de tudo, congregar aqui aqueles que querem discutir esses passos para uma agenda nacional e uma agenda internacional para essa nova era digital. É claro que nós esperamos desse momento aqui no nosso país muito em relação, acima de tudo, à qualidade dos serviços que o país presta através de todas as políticas públicas. E acima de tudo, essa necessidade que temos da integração, não só na área do controle, que é o nosso negócio, controle externo, responsabilidade do TCU, mas também nessa permanente interação com a sociedade, porque nós precisamos de uma vez por todas nessa fase de um país digital é valorizar essa palavra que é uma palavra-chave e ao mesmo tempo uma palavra mágica que é o chamado co-compartilhamento, ou seja, a participação permanente do cidadão nas ações do Estado nessa busca, acima de tudo, da elevação da qualidade e do serviço que o Estado tem que prestar à sociedade. O senhor acha que está surtindo efeito? O senhor já vê o Estado, apesar de naturalmente o Estado avançar não tão rápido quanto a iniciativa privada, mas o senhor consegue ver sinais de que essa agenda está se cristalizando no Estado? Olha, o TCU fez um esforço muito grande em 2015 para realizar no Brasil o primeiro seminário Brasil 100% digital. E isso foi um esforço de todos, não só do governo federal, da iniciativa privada, da academia. E eu quero dizer o seguinte, que de lá para cá as coisas têm acontecido, talvez não na velocidade que nós esperávamos, mas a verdade é que vem acontecendo tanto que a posição do Brasil no ranking mundial melhorou do ano passado para cá. Ou seja, nós já temos aí dois decretos presidenciais que, de certo modo, libertam o setor público para iniciativas em busca das tecnologias digitais, do compartilhamento de dados, da troca de informações, da integração nessa área do controle. Enfim, nós estamos sentindo que estamos avançando, mas precisamos avançar muito mais rapidamente, até porque temos que evoluir, inclusive, eu diria, na desburocratização do Estado e, acima de tudo, na implantação definitiva do pilar da transparência para a democracia brasileira. Ministro, o senhor mencionou aqui no encontro que a conectividade é um passo importante, fundamental aí para chegar a Miami, para essa digitalização. O senhor acha que o que a gente precisa fazer para efetivamente termos essa conectividade? Olha, nós sabemos que temos um país continental, que temos um país com desigualdades regionais, mas nada disso hoje mais é passível de uma justificativa técnica, tecnológica ou econômica em relação à conectividade. Ou seja, nós não podemos admitir ou querer um Brasil 100% digital sem que todas as escolas, que todas as crianças tenham essa possibilidade da conectividade. Então, eu considero que esse programa nacional da implantação da internet, do programa nacional de difusão das tecnologias na área das telecomunicações, não são mais impeditivos para que alcancemos essa universalização da conectividade no Brasil. Ou seja, tem países muito mais pobres do que o Brasil que já estão livres desse momento. Ou seja, não é possível que aceitemos mais isso, não só da iniciativa privada ou mesmo dos poderes públicos competentes para o acompanhamento e a fiscalização dessa área das telecomunicações. Ou seja, nós queremos que haja uma responsabilidade de todos, do governo, dos outros entes públicos da federação e, acima de tudo, da iniciativa privada e do terceiro setor, para que tornemos de uma vez por todas esse país digital, porque é o caminho mais curto para que possamos chegar a um estágio de economia produtiva e, acima de tudo, da busca permanente pela melhor qualidade de vida no Brasil.